Fala rapaziada, tranquilidade, Cadu Ads aqui pra mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Facebook Ads. A gente vai passar aqui uma estratégia muito top pra vocês, pra vocês dominarem aí o Facebook Ads e terem resultados incríveis, assim como eu tenho e os meus alunos que também aplicam essa estratégia, tá? Você tá chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou o Cadu Ads, especialista em Facebook Ads e Google Ads para Dropship, o nosso famoso e-commerce sem estoque. E toda semana a gente posta vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto pra você pegar e mandar bala, beleza? Se você já vem aqui sempre, seja bem-vindo mais uma vez, já deixa aquele like maroto e vambora mandar bala aqui no conteúdo do vídeo, tá? Eu separei aqui hoje o conteúdo do vídeo pra gente em cinco tópicos, tá? E quais são os tópicos que a gente vai falar? Bom, a gente vai falar sobre os princípios da estratégia, quem vai pegar e passar aqui pra vocês, Facebook Ads. A gente vai falar conhecendo a estratégia, né? Pra vocês de fato conhecerem a estratégia, eu vou apresentar a estratégia, por que você deve usar essa estratégia, como analisar os resultados e quais os próximos passos após a aplicação dessa estratégia, tá? Então, quais são os princípios dessa estratégia ali de Facebook Ads? Eu quero que, primeiro de tudo, quando a gente pega aqui e começando o vídeo, a gente tá falando sobre o vídeo, você esqueça tudo que você sabe sobre o Facebook Ads. Poxa, Cadu, mas por que você quer que eu faça isso? Vou até voltar a câmera aqui pra gente poder pegar e falar pertinho, olho no olho, tá? Eu quero que você pegue e faça isso, porque no momento que eu estiver pegando aqui e explicando a estratégia, pode ser que você pegue e fale, mas e isso? Mas e isso? Mas e aquilo? Mas aquilo outro? A sua cabeça, no momento que você tá assistindo o vídeo, vai pegar e vai falar isso. Nossa, mas o Cadu manda fazer isso, mas outras pessoas falam isso. Nossa, o Cadu manda fazer isso, mas eu tô sempre fazendo isso. Então, eu quero que você, no momento que estiver assistindo o vídeo, esquece tudo isso pra você, de fato, prestar atenção no que eu tô falando aqui, e você pegar e absorver a informação, e depois você pega e aplica sem nenhum julgamento. Simplesmente experimenta. E a partir do seu experimento, depois você volta aqui e me dá um resultado, fala pra mim qual foi o resultado, que eu tenho certeza que você vai pegar e vai ter resultados aplicando isso daqui que eu tô pegando e falando pra vocês, tá? Então, quais são aqui os princípios da estratégia? Ela tem três princípios e são princípios muito simples, que é o quê? Porque sempre que você faz uma campanha no Facebook Ads, a gente tá se referindo aqui a Facebook Ads, né, ou Meta Ads aí pros mais novinhos, eu falo Facebook Ads porque, cara, eu já não sei do Facebook desde 2015. Então, pra mim vai ser sempre Facebook Ads, tá? Sempre que você cria uma campanha no Facebook Ads, e aqui a gente tá falando especificamente de campanhas de vendas, tá? Que você cria com o objetivo de vender aquelas campanhas, essas campanhas precisam ter três princípios, três critérios muito bem definidos previamente. Quais são eles? Essa campanha precisa ter um prazo, tá? Essa campanha precisa ter um orçamento, e essa campanha, ela precisa ter uma meta, tá? E aí você tendo essas três coisas, esses três princípios, você consegue pegar ali e ter, né, uma organização, uma matriz, um princípio bem claro, uma meta bem clara, um objetivo bem claro quando você pega e roda a sua campanha ali. Sempre que você vai pegar e vai rodar a sua campanha, você vai definir essas três coisas antes de começar a campanha, antes de pensar o que você vai vender, antes de qualquer coisa, você tem que ter definido essas três coisas. Por quê? Porque com essas três coisas vai ficar muito mais fácil de você metrificar a campanha, que a gente vai falar mais ali abaixo como analisando resultados, vai ficar mais fácil de você pegar e saber se a campanha deu certo ou não deu certo, e vai ficar mais fácil de você pegar ali e seguir adiante ou pegar e parar. Então, esses três princípios ali são para ser ali o seu norte de você pegar e bater o olho na campanha e entender se ela está boa ou se ela está ruim. Então, você sempre precisa pegar e definir esses três princípios, tá? E o que eu sempre recomendo ali para esses princípios? O prazo, cara, sete dias, tá? Sempre, no mínimo, sete dias de campanha. Por que, cara, sempre, no mínimo, sete dias de campanha? Bom, sete dias de campanha, sempre, no mínimo, tá? É para que a gente pegue e ter um prazo para o Facebook rodar as nossas campanhas. Que prazo seria esse? O prazo de sete dias. Por que isso é importante? Isso é importante por quê? A gente dando um prazo de sete dias para o Facebook, a gente dá a experiência ali do Facebook e experimentar a nossa campanha, a nossa segmentação, o nosso criativo durante vários dias. E durante esses vários dias, ele vai ter vários tipos de entrega diferente, ele vai ter vários tipos de leilão diferente que ele vai poder experimentar. Digamos que o nosso produto, ele seja bom em vendas apenas na segunda, na terça, na quarta, mas ele não seja bom na quinta, no sábado e nem no domingo. E se isso acontece, né, vai fazer com que a nossa campanha, se a gente rodar só no sábado e no domingo, aquelas pessoas que sobem a campanha de anúncios e experimentam ali a campanha para ver se ela vai dar certo na hora ou não, você vai pegar e vai estar rodando a campanha num dia ruim, e pode ser aquele dia ruim, provavelmente vai ser ruim o resultado, e se você sempre deixa a sua campanha rodar um dia, se ela vendeu, continuou, se ela não vendeu, você para, você não sabe como seria bom na segunda, na terça, na quarta. Então, quando a gente dá a oportunidade de a campanha rodar sempre por sete dias, a gente deixa ela rodar todos os dias para a gente começar a entender o padrão de comportamento de compra dos nossos clientes. E assim a gente entende que determinados dias são bons e determinados dias são ruins. É normal ter uma flutuação no resultado, e quando a gente sempre deixa um prazo sete dias, a gente entende essa questão. Legal. Qual o orçamento aqui? E aqui sobre o orçamento, a gente está falando sobre o orçamento total do nosso teste, porque essa é justamente uma coisa que sempre acontece quando as pessoas pegam e sobem uma campanha. Você está começando, ainda está aprendendo, você pega ali, sobe uma campanha, e aí você tem ali a seguinte dúvida ao subir a sua campanha. Poxa, eu devo parar ou eu devo continuar a campanha? Já gastou X reais, não vendeu ainda. Eu paro, eu continuo, o que que eu faço? E isso acontece porque quando você coloca a sua campanha para rodar, você não tem claro qual é o orçamento total que você está disposto a gastar naquela campanha para pegar e analisar o resultado. Então quando a gente vai começar a campanha já bem claro qual é o orçamento que a gente está disposto a gastar naquela campanha, digamos que seja, por exemplo, 100 reais. Eu estou disposto a gastar nessa campanha 100 reais para analisar o resultado, para ver se não vai me dar resultado ou não. Gastou 20 reais, não vendeu? Eu devo ficar desesperado? Não. Eu me predispus a gastar 100 reais naquela campanha. Gastou 50 reais, não vendeu? Eu devo ficar preocupado? Não. Porque eu me predispus a gastar 100 reais naquela campanha. Gastou os 100 reais, aí sim eu vou pegar e vou de fato analisar a campanha. Se ela foi boa, se ela foi ruim, quais foram as métricas. Mas antes disso, antes do orçamento total que eu me propus a gastar naquele teste, eu não estou nem aí para o resultado, eu nem olho para a campanha. E eu recomendo que vocês peguem e façam isso. Vai diminuir a ansiedade de vocês, vai deixar com que vocês deixem as campanhas rodarem de fato pelo tempo necessário, e vocês vão começar a aprender melhor sobre os resultados. Então, sobre o orçamento, cara, 10 reais é o mínimo. 10 reais por dia é o mínimo, né? E aí, levando em conta o prazo de 7 dias, por exemplo, a gente teria 70 reais no total desse exemplo. Então, se a gente está pegando e 10 reais é o mínimo, e a gente se predispôs a gastar 70 reais nesse exemplo aqui em cima do prazo que a gente está dando, 10 reais vezes 7, né? 7 dias de 10 reais daria 70 reais no total. Então, a gente estaria disposto, nesse exemplo aqui, a gastar 70 reais no total daquela campanha, sendo uma média de 10 reais por dia. Então, isso é muito claro. Ah, Caduí, se eu quiser gastar mais eu posso? Pode. Se você quiser gastar mais do que 10 reais, você pode. O valor que você vai gastar é livre. Você só precisa ter em mente o seguinte. O orçamento, tá? O orçamento total que você vai gastar, ele precisa ser o mesmo que, se tudo der errado, no dia seguinte, você pode, no teste seguinte, no teste seguinte, você pode gastar o mesmo valor. Então, isso é muito importante, por quê? Porque muitas pessoas têm erradamente a visão de quê? Quanto mais dinheiro elas colocarem no Facebook, mais fácil vai ser de vender. E isso está errado, tá? Isso não está certo, não faz, não tem nenhuma correlação de quê? Quanto mais dinheiro você bota, mais você vende. A relação é, quanto mais dinheiro você coloca, mais pessoas você alcança. O que não significa que você vai pegar e vai vender. Colocar mais dinheiro não significa que você vai vender mais. Colocar mais dinheiro significa que você vai alcançar mais pessoas. E aí, se você tem, de fato, ali, um bom, criativo, segmentação público, atraindo mais pessoas, pode ser que você faça mais vendas. Mas colocar mais dinheiro não é sinônimo de vender mais. Então, tendo isso muito claro, a gente precisa pegar e ter noção de quê? Eu preciso colocar um valor de teste nas minhas campanhas, seja diariamente ou seja no total, num prazo de sete dias, que, se tudo der errado nesse teste, na semana seguinte, no dia seguinte, eu posso continuar colocando o mesmo valor, sem que nada mude. Porque, dessa maneira, eu vou usar o tempo e a experiência a meu favor. Por quê? Eu vou estar rodando ali por bastante tempo. E, rodando por bastante tempo, eu vou aprender mais sobre as métricas. Eu vou entender mais o que faz com que o Facebook flutue dia a dia, semana a semana. Eu vou entender mais o que faz as pessoas pegarem e gostarem do meu produto, as pessoas pegarem e interagirem com o meu criativo. Eu vou entender mais sobre o comportamento do cliente sobre o produto. Então, se eu coloquei R$70,00 e não deu resultado na primeira semana, na segunda semana, eu poderia colocar os meio de R$70,00. Eu vejo muitas pessoas erradamente colocando, por exemplo, R$100,00 por dia. E aí, eles fazem uma semana gastando R$100,00 por dia, testando várias coisas, várias campanhas, etc. E, ao final desses sete dias, a pessoa gastou R$700,00. Só que ela vendeu, tipo, R$200,00. Na semana seguinte, ela não tem mais R$700,00 para pegar e para gastar. Então, isso é errado. Se você está fazendo isso, para imediatamente, porque você está torrando todo o seu dinheiro e fazendo com que o Facebook ali não te entregue os melhores resultados. Você está achando que o Facebook é um cassino, que quanto mais dinheiro você coloca, mais ali você vai vender. E isso não tem relação uma coisa com a outra, beleza? Legal. Então, é importante que você tenha ali o prazo e você tenha ali o orçamento. O orçamento vai ser qualquer valor, desde que gastei aquele orçamento naquele prazo, na semana seguinte, eu posso colocar o mesmo valor, sem que nada mude na minha vida. E o mínimo seria R$10,00, o mínimo que eu recomendo. Menos do que R$10,00 ainda é possível você fazer, sendo de R$6,00 a R$10,00. Tem muitas pessoas, muitos alunos meus com campanhas de R$6,00 por dia também, dando bastante resultado. E depois a gente tem a meta. O que seria a meta? A meta é, cara, o que eu quero alcançar com aquela campanha, tá? Então, a meta é, a meta é o que eu quero alcançar com aquela campanha. Então, o que você quer pegar e alcançar com aquela campanha, tá? E o que eu quero dizer com isso seria qual é o meu CPA alvo, ou a minha meta de vendas. CPA, nesse caso, é o custo por aquisição, custo por venda, né? Quanto que vai custar para uma pessoa pegar e comprar de mim? Lembrando, novamente, que a gente está falando sobre campanhas de vendas, tá? E aí, o seu CPA, você vai saber, ele vai vir a partir ali da sua precificação. Então, é importante que na sua precificação você tenha ali, né, a sua meta de tráfego para você fazer uma venda e ter uma lucratividade, tá? Digamos que, nesse exemplo, o nosso CPA alvo seja R$35,00. Então, eu quero fazer uma venda a cada R$35,00 gastos. O que faz com que, no orçamento total de R$70,00, eu precise fazer duas vendas. Então, R$70,00, por exemplo, dividido por 2, igual a R$35,00. Então, dessa forma, a minha meta é duas vendas, nesse exemplo de teste. Então, a meta, ela vai variar de acordo com ali o seu orçamento, de acordo com o prazo que você vai rodar, e de acordo ali com a precificação do produto para você saber quanto que você precisa investir em tráfego para fazer uma venda. Então, tendo esses três princípios bem claros, eles são os pilares centrais da nossa estratégia, você consegue pegar e aplicar essa estratégia. Mas esses princípios aqui, prazo, orçamento e meta, eles servem também para, novamente, qualquer tipo de campanha ou estratégia de vendas que você vai pegar e vai aplicar no Facebook Ads. Então, mesmo que você não vá seguir essa estratégia, sempre que você for subir uma campanha aí na sua operação, pegue esses princípios e coloque esses princípios em prática, beleza? Maravilha! Agora, conhecendo a estratégia, tá? Então, eu desenvolvi essa estratégia com um objetivo muito claro, que é investir o mínimo possível diariamente, investir o mínimo possível diariamente, para ter o máximo de lucro possível semanalmente, com a maior consistência possível. Então, o objetivo da estratégia é investir o mínimo possível para ter o melhor lucro possível da forma mais consistente possível. e como isso é aplicado na prática, como isso é aplicado na prática? Bom, a estrutura de campanhas dessa estratégia é simples. Lembra? o objetivo dela é ser simples. A estrutura da coisa também é simples, que é basicamente o famoso 1-1-1, que significa uma campanha, um conjunto e um anúncio. Então, uma campanha, um conjunto e um anúncio. Dessa forma, fica muito mais fácil de analisar os resultados e também de concentrar os gastos na variável que estamos testando. Então, eu vou pegar um produto novo e eu vou pegar lá e vou colocar para testar esse produto. O que eu vou fazer? Uma campanha, um conjunto e um anúncio. Ah, Cadu, mas, poxa, eu não tenho que botar várias segmentações para saber qual que é a boa? Eu não tenho que botar vários criativos para saber qual que é a boa, etc? Não. Você tem pouco orçamento. Você quer gastar pouco orçamento. E para você pegar e gastar pouco orçamento da maneira mais eficiente possível, você faz apenas uma campanha, um conjunto e um anúncio. Porque se for bom sendo feito dessa forma, você vai ter ali um direcionamento, um gasto muito melhor para os seus resultados. E dessa maneira, você vai pegar e vai ter... Vai investir o mínimo possível, vai ter a melhor lucratividade e vai ter mais consistência nos resultados, porque você vai ter menos variáveis se movendo ali para pegar e colocar. E aí, para aplicar essa estrutura, você vai usar os princípios, tá? Os princípios que falamos lá em cima. Prazo, orçamento e meta. Então, nesse exemplo, tá? Nesse exemplo. Com o prazo de sete dias na campanha, com o orçamento total de R$70,00, e com a meta de fazer duas vendas a R$35,00 na campanha, a gente vai pegar e vai criar a campanha no Facebook seguindo essas bases. Seguindo essas bases. Então, essa aqui é a base estrutural ali da campanha. Ah, Cadu! CBO, ABO, não interessa. Por que não interessa? Porque a campanha vai ser 1, 1. Vai ser 1, 1. Então, vamos criar a campanha com a estrutura 1, 1, 1. Não interessa se é CBO ou ABO. A gente vai colocar orçamento total ao invés de orçamento diário e vai colocar o prazo de término da campanha em sete dias. E também o orçamento total de R$70,00. O posicionamento é automático, a otimização é compras, barra ali por Chase, e a segmentação você vai usar o interesse mais óbvio possível. qual que eu quero dizer com o interesse mais óbvio possível? Eu estou vendendo vestidos, interesse vestidos. Eu estou vendendo relógios, interesse relógio. Eu estou vendendo bolsas, interesse bolsas. Eu estou vendendo sandálias, interesse sandálias. Eu estou vendendo óculos, interesse óculos. Cadu, não tem o interesse óbvio. Eu vendo, por exemplo, prancha de surf e não tem ali prancha de surf como segmentação. Legal. Tem surf como segmentação? Ah, também não tem. Tem praia? Ah, tem uma marca? Então, quando não tem o óbvio, você vai usar o segundo mais óbvio possível. E aí, você vai subindo na escala do óbvio até você pegar e vai colocar esse. Legal? Maravilha. E aí, no nível de criativo, você vai colocar ali o seu criativo normalmente. Imagem ou vídeo aí é questão de você fazer uma busca, tá? Uma busca no seu nicho pra entender o tipo de criativo que funciona. Legal. Isso feito, você pode publicar a campanha e nós temos a estrutura feita. nós temos a estrutura feita. Bem simples e eficiente de você pegar e aplicar aqui. Então, uma campanha, você vai aplicar um, uma campanha, um conjunto, um anúncio. Você vai usar ali os princípios que a gente definiu, prazo de sete dias, vai usar o orçamento total, seja 70 reais nesse exemplo ou o quanto você definiu. Recomendo sempre um orçamento que se eu gastar tudo, se eu perder tudo nesse teste, semana seguinte, eu posso fazer um teste novamente. Legal. e vai ter a meta muito clara que vai vir ali das vendas que você vai estar fazendo. A segmentação, você vai usar o interesse ali mais óbvio possível, como eu peguei e falei, e, em termos do criativo, vai vir ali da sua pesquisa que você vai colocar e você vai colocar aquele produto pra testar ou você vai colocar isso num produto que você já vende, tá? Isso serve tanto pra você testar produtos quanto pra produtos que você já vende ali. Legal. Então, a gente pegou e entendeu os princípios da estratégia, a gente pegou e entendeu ali como funciona a estratégia, a gente passou ali a conhecer a estratégia e agora a gente vai pegar e vai entender por que que a gente deve pegar e usar essa estratégia. Bom, lembrando do objetivo de usar essa estratégia, né? Lembrando do objetivo que usar essa estratégia aqui é o quê? Cara, eu quero investir o mínimo possível, eu quero lucrar o máximo possível e eu quero pegar e ter a melhor consistência possível. Então, beleza, investindo o mínimo possível leva a gente a lucrar o máximo possível. Máximo possível. Por que isso? Por que que isso acontece? Bom, isso é uma realidade muito clara pra mim, vocês podem pegar e falar aí pra vocês também, com certeza alguns de vocês vão pegar e vão falar aqui nos comentários. Tô ansioso pra ver esses comentários, que é o quê? Quanto, geralmente, a gente tem uma campanha no Facebook gastando 20 reais por dia, a campanha tá vendendo, tá dando resultado muito top. A gente bota pra gastar 100 reais por dia, a campanha parou de dar resultado, foi pro lixo o resultado. Eu tenho certeza que quem tá pegando aqui e tá vendo aqui esse vídeo, tá vendo aqui essa aula que a gente tá fazendo, já teve esse problema de colocar pra gastar o valor ali no Facebook e simplesmente a campanha parar de vender porque tá gastando muito. Então, tem uma relação de que quanto você tá investindo menos, você tem ali uma maior lucratividade, tá? E aí vai fazer vendas pra você. Então, na minha experiência prática, tá? Isso não tá escrito em nenhum lugar, quanto geralmente menos a gente investe por campanha, lembre importante, né? Cara, eu quero investir menos, como é que eu vou escalar? Não, é menos por campanha, tá? Eu prefiro ter 10 campanhas de 10 reais do que uma campanha de 100 reais. É isso que eu quero dizer pra vocês. Então, quanto menos a gente investe, a gente tem o melhor lucro. Mas, Cadu, investindo pouco assim, eu vou ter poucas vendas por dia. E aí, como vou, né, escalar? Bom, você vai ter poucas vendas por dia, sim, mas você vai ter vendas muito lucrativas. Por exemplo, é normal, tá? É normal a gente fazer vendas gastando 4 reais nessa estratégia. Isso é normal. Só que no dia que vender gastando isso vai passar tipo 2 dias sem vender. E tá tudo bem. Por quê? Por que que tá tudo bem? Essa é a chave, tá? Essa é a chave. Tá tudo bem por causa da meta. Tá tudo bem por causa da meta. Então, quando a gente tem uma meta clara do que a gente tá esperando de resultado naquela campanha, a gente tem uma expectativa pronta. a gente não tem nenhuma expectativa abaixo e nenhuma expectativa acima. Que é o quê? Caramba, vendeu a 4 reais, agora vai vender várias vendas a 4 reais. Não. Minha meta são duas vendas. Fizer mais do que duas vendas? Porra, ótimo, show, obrigado, graças a Deus. Fez duas vendas? Ótimo, show, obrigado, graças a Deus, bateu a meta. Fez menos do que isso? Beleza, entendi, analisei o resultado, não está bom. Então, quando a gente pega quando a gente pega quando a gente pega e aplica essa estratégia tendo os princípios definidos a gente tem a expectativa muito clara do que esperar da campanha. E aí fica fácil de saber se está dentro do esperado ou não. Então, o principal motivo para usar essa estratégia é a clareza que ela te traz para analisar os resultados e também a simplicidade de aplicar ela. Você não precisa ficar igual um maluco duplicando campanha fazendo 151, 110, ou 133, ou 1907. Você não precisa ficar igual um maluco dando F5 toda hora no gerenciador. você não precisa ficar ansioso de que está gastando dinheiro e não está vendendo. Tudo isso porque lá no começo você colocou os princípios. O orçamento que você está disposto a gastar independente do que aconteça, o prazo que você está disposto a rodar independente do que aconteça e a meta que você pegou e definiu para se vai dar resultado ou não. Então, o principal motivo para você pegar e usar a campanha é essa estratégia, é a clareza que ela vai te dar para você pegar e analisar os resultados e também ali a simplicidade de pegar e aplicar ela para você ter uma expectativa correta, você não ficar super ansioso. Fala para mim nos comentários se você quando pega e bota suas campanhas para rodar você já tem aquele pico de ansiedade e você quer abrir o gerenciador de anúncios toda hora. Eu sei, a gente já está aqui chegando a meia hora dessa aula aqui se você está pegando e assistindo a gente aqui até agora muito obrigado a gente gira esse conteúdo aqui de valor sobre Facebook Ads Dropshipping constantemente semanalmente então se você não está inscrito no canal considera se inscrever no canal e já deixa aquele like para a gente pegar e mandar bala. Então a gente já pegou e já passou aqui por que você deve usar a estratégia? A gente já pegou e apresentou a estratégia e a gente já pegou e falou sobre os princípios da estratégia. E aí agora como você vai analisar o resultado dessa estratégia? Bom, eu já falei um pouco sobre isso aqui no pilar acima mas a forma como você vai analisar os resultados é bem simples. Sempre ao final da campanha no prazo de sete dias você vai analisar a meta. alcancei a meta se sim a campanha foi boa. Bom, se eu alcancei a meta a campanha foi boa não tem nenhuma coisa não tem nada o que falar. Superei a meta a campanha foi ótima porra superei a meta minha expectativa era fazer duas vendas fiz três fiz quatro vendas caralho ótimo superei a meta não atingi a meta não atingi a meta a campanha foi ruim o que fazer em cada um desses cenários o que fazer em cada um desses cenários bom se não atingiu a meta é muito claro o que fazer que é descartar esse teste e passar para o próximo ponto simplicidade descarta e passa para o próximo descarta e passa para o próximo ah, eu estou testando o produto descarta esse produto e passa para o próximo ah, eu estou testando segmentação descarta essa segmentação passa para a próxima ah, eu estou testando criativo descarta esse criativo passa para o próximo muito simples muito simples não deu resultado não com a sua meta descarta ah, Cadu mas o produto eu vou descartar ele eu só testei uma segmentação, eu só testei um criativo vai descartar ele, por que você vai fazer isso? porque no estágio onde você está aprendendo você ainda não tem a capacidade analítica para entender o porquê foi bom ou o porquê foi ruim, e você aprende muito mais testando um novo produto do que pegando e gastando tempo tentando corrigir um produto que não está bom então essa é a melhor coisa que você pode pegar e fazer, cara, deixa esse produto de lado vai para o próximo, você testou dois, três, quatro, cinco, dez produtos entendeu o que é que pegou ali e fez de resultado nesse próximo produto, você pode voltar nos antigos e experimentar e aplicar e eles podem dar resultado, provavelmente vão dar resultado mas isso vai vir da sua maturidade do porquê você está pegando ali e fazendo aqueles testes por várias vezes, beleza? então, não deu certo, descarta e passa para o próximo, tá? E aí se deu certo acima da meta ou apenas dentro da meta você também vai fazer a mesma coisa a mesma coisa para os dois que é replicar a campanha para os próximos sete dias perceba que quando você coloca um prazo tá? de término na sua campanha ela para automaticamente, tá? ela para automaticamente você não deve ir nessa campanha e aumentar o prazo dela para mais sete dias não faça isso independente do quão bom a campanha foi não aumenta o prazo da campanha não é isso que você tem que fazer isso não é recomendado não vai dar resultado fazendo isso o que você deve fazer é criar uma nova campanha usando tudo igual tudo igual tudo igual tudo igual de novo tudo igual repete comigo aí tudo igual você não vai mudar nada nenhuma vírgula ah, mas eu quero nada mais orçamento nada você não vai mudar nada repete comigo nada você não vai mudar nada na campanha ela vai ser exatamente igual mesmo orçamento mesmo criativo mesmo assim tudo igual tudo igual apenas colocando um novo prazo de sete dias para ela rodar uma nova semana ah, Cadu mas se eu fizer isso e não pegar e aumentar o prazo antigo, etc ela vai pegar e vai ter uma entrega nova sim sim e está tudo bem e está tudo bem por que está tudo bem, Cadu? porque você sempre tem o prazo de sete dias você nunca vai analisar o resultado antes dos sete dias independente Cadu, meu CPC está a trinta reais foda-se espera sete dias você assumiu um compromisso com a estratégia com você com a campanha comigo de que? eu vou deixar minha campanha rodar por sete dias então deixa ela rodar por sete dias você não vai fazer nada absolutamente nada até chegar nos sete dias então você vai pegar e vai colocar essa nova pra rodar nos sete dias né e ao final dos novos sete dias você vai repetir o processo de análise atingiu a meta faz ela pra uma nova semana não atingiu a meta descarta descarta a campanha simples simples e eficiente e eficiente simples e eficiente e aí como eu sei que essa pergunta está aí na sua cabeça como que eu escalo com essa estratégia se todas as minhas campanhas são com baixo orçamento e eu não posso aumentar o orçamento e nem duplicar várias vezes a mesma campanha inclusive parênteses aqui nunca nunca faça essa merda nunca faça essa merda de duplicar nunca faça essa merda de duplicar a mesma campanha várias vezes nunca se você fizer isso se você faz isso pode parar de ver meu canal nunca mais volta aqui tá brincadeiras à parte esse é o próximo passo quais os próximos passos vamos lá após você aplicar a estratégia e entender a genialidade dela e a simplicidade e a simplicidade tem esse if aqui não dá simplicidade dela após você aplicar a estratégia de a genialidade a simplicidade dela primeira coisa primeira coisa é vir me agradecer primeira coisa é vir me agradecer porra cadu caralho muito obrigado apliquei a estratégia deu certo fala comigo no instagram vem aqui nos comentários fala você é foda legal vou gostar muito de saber ajudando mais uma pessoa a pegar o resultado legal brincadeiras à parte depois de você pegar aqui e vir me agradecer o que você vai fazer você vai aplicar o processo que eu chamo de empilhamento de campanhas empilhamento de campanhas que é basicamente basicamente você ter várias várias campanhas usando essa estratégia para vários produtos diferentes vários criativos diferentes várias segmentações diferentes e vários orçamentos diferentes ah estou fazendo com 10 reais posso fazer uma nova com 15 reais pode vários orçamentos diferentes o jogo aqui para escalar com essa estratégia são novas combinações quanto mais combinações diferentes você estiver rodando melhor o seu resultado vou repetir quanto mais combinações diferentes você estiver rodando o melhor melhor o seu resultado melhor o seu resultado então pensa comigo tá pensa comigo se eu tenho cinco produtos rodando cinco produtos rodando se em cada produto eu tenho dois criativos rodando e se em cada produto eu tenho três segmentações rodando e se em cada produto eu tenho dois orçamentos rodando cara isso daqui já é uma combinação infinita de variáveis né de variáveis ô filhão isso aqui já é uma combinação infinita de variáveis já é muita coisa muita coisa simplesmente aqui se a gente pegar cinco produtos vezes dois criativos vezes três segmentações vezes dois tipos de orçamento então a gente tem sessenta campanhas sessenta campanhas aqui do mínimo sessenta campanhas pegando e gastando ali setenta reais por semana então a gente tá gastando quatro mil e duzentos por semana vezes quatro semanas a gente tá gastando dezesseis mil e aí isso aqui é suficiente pra gente pegar e faturar cem mil reais por mês com uma alta lucratividade com uma alta lucratividade agora o bônus aqui o bônus 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 porque essa estratégia traz uma alta lucratividade porque você vai tá usando a melhor coisa que o facebook tem a seu favor que é lateralidade então você vai ter várias campanhas rodando ao mesmo tempo o que vai fazer o seu resultado ser mais consistente e lucrativo e também você vai estar usando um orçamento baixo por campanha que mesmo que a campanha passe alguns dias sem vender ela só precisa nesse exemplo fazer duas vendas por semana e isso tira muito da pressão que o facebook tem para te entregar o resultado e aí é normal é normal é normal as campanhas não venderem todo dia e é por isso que você vai ter várias combinações pois quando uma não tiver boa a outra vai compensar e assim você vai escalar aplicando o processo de empilhamento de campanhas assim você vai pegar e vai escalar aplicando o processo de empilhamento de campanhas beleza então esse conteúdo aqui cara é um conteúdo de ouro se você pegou e entendeu e vai aplicar essa estratégia o resultado cara eu boto minha mão no fogo por isso aqui eu aplico os meus alunos aplicam quem aplica tem resultado essa é a estratégia do facebook ads melhor mais consistente mais lucrativa mais incrível que eu já vi e já apliquei já usei e já criei e eu recomendo que você pegue e faça isso depois que você pegar e fizer e aplicar me conta aqui nos comentários os resultados me conta lá no direct vai ser um prazer pegar e ter isso tá você que pegou e viu até aqui se inscreve no canal toda semana a gente tem vídeos e conteúdos aqui estratégicos práticos de dropshipping aqui pra você pegar e aplicar e ter resultado como esse daqui deixa o like comenta aqui e se você quer ter esse documento aqui que a gente fez agora aqui ao vivo aqui durante essa aula me manda um direct falando que você quer ali o pdf da aula de campanhas de facebook ads e aí eu vou mandar esse pdf pra você lá no direct no instagram e aí